Ah, Will! Ih, teacher, I'm sorry! Sorry, sorry, só sabe dizer I'm sorry! Bom, eu vou te ensinar aqui outras formas de se falar I'm sorry. É, e pra você também, meu querido, minha querida learner, vamos lá! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou te ensinar outras maneiras de se dizer I'm sorry, tá? I'm sorry, em português, significa desculpe, ok? Então vamos lá! Claro que você pode falar I'm sorry, primeiro de tudo, é a forma mais comum de se pedir desculpas, mas eu vou te ensinar outras maneiras aqui, pro seu inglês ficar mais elaborado, mais chique, pra você saber usar outras palavras, tudo bem? É legal você ter mais conhecimento. Então, algumas das maneiras aqui de se pedir desculpas é, olha lá, tem o sorry também, só que você coloca about that. Sorry about that. Desculpe por isso, alguma coisa nesse sentido, né? Sorry about that, ou você pode colocar I'm sorry about that, ok? Sorry about that, I'm sorry about that. Pode colocar ainda um very junto com sorry. Então fica assim, ó, I'm very sorry, I'm very sorry, que é me desculpe, me desculpe mesmo, puxa, me desculpe, I'm very sorry. Você também pode dizer essa daqui, ó, my mistake, my mistake. Tipo, me desculpa, né? Erro meu, my mistake, ok? It was my mistake. Essa daqui é um pouquinho mais extensa, mas também é bem usada, viu? Ó, I didn't mean to do that. I didn't mean to do that. Ou seja, eu não tive a intenção de fazer isso, não tive vontade de fazer isso. Que também, em um contexto, significa me desculpe, né? Desculpe, eu não quis fazer isso, não tive a intenção, I didn't mean to do that. Essa aqui também é bem legal. Forgive me, me perdoe, me desculpe. Você pode até colocar a preposição for, e se você colocar um verbo após, coloca esse verbo com ing, porque sempre que você usa um verbo depois de preposições, você coloca o ing. Então, forgive me for forgetting your birthday. Forgive me for forgetting your birthday. Me perdoe, me desculpe por esquecer o seu aniversário, tá? Aí, ó, anota isso daí. Tem também outras maneiras de pedir desculpas, né? I'm sorry, de uma forma mais formal, mais chique. São elas aqui, ó. Você pode colocar, I beg your pardon. I beg your pardon. Você pode usá-la como pergunta também. Se alguém fala algo que você não ouviu, não compreendeu, você fala, o quê? Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Então, aí você pode usá-la como pergunta. I beg your pardon. I beg your pardon. Certo? Como afirmação ou como interrogativa. Interrogativa, na pergunta. Você também pode usar somente o pardon. Pardon. Certo? Pardon. E você pode usar o I apologize. I apologize. Ou você coloca o want to aí no meio e fica I want to apologize. I apologize. I want to apologize. I have to apologize. Tem também uma muito famosa que é excuse me, excuse me, que muita gente acha que é com licença. Quando você quer entrar em algum lugar, passar na frente de alguém, você pede licença, aí você fala excuse me, excuse me, certo? Beleza, tá certinho. Mas você também pode usar o excuse me no sentido de desculpas. É tipo como o I beg your pardon, quando você não entende o que uma pessoa fala direito, aí você fala desculpa, pode repetir, aí você pode usar excuse me, excuse me, tá? Eu já vi até, quando eu trabalhei na Disney, me lembro de uma história aqui. Tava almoçando com o pessoal que trabalhava ali comigo e uma das meninas, americana, ela deu um arroto, né, ali no meio da refeição. E ela deu um arroto e falou, excuse me, aí na hora eu falei, poxa vida, como assim, a menina dá um arroto e ainda pede licença? Licença pra arrotar? Como assim? Mas depois é que eu fui entender que ela pediu desculpas, né, de uma outra maneira. Excuse me. Então isso serviu como desculpas, tá? De repente, brrr, fiquei impressionado, né, não sabia se eu prestava atenção no inglês ou ficava... sei lá, cara. Quais dessas formas de pedir desculpas você sabia ou não sabia? Ficou surpreso? Ficou surpresa com algumas delas? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. Se você está no Instagram, deixe os dois coraçõezinhos aí, tap, double tap no coraçãozinho, marca aqui pelo menos dois, três amigos pra conhecerem outras maneiras de se pedir desculpas no idioma, se ajuda muito o meu trabalho a espalhar conhecimento pelo Brasil, para inglesar este Brasil. Está no YouTube? Então deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal dando uma super dedada no belzinho, muito bem. Se você estiver no Facebook, compartilha esse vídeo com seus amigos, não deixa de deixar um like, dá uma curtida na página, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, porque você ajuda muito o teacher a continuar inglesando este Brasil. Um anúncio aqui antes de fechar o vídeo, não fecho o vídeo ainda, as matrículas para o meu curso de inglês, o curso de inglês Júnior de Silveira já estão abertas, vai até o dia 16 de setembro, ou antes, caso as vagas acabem. Não tem vaga pra todo mundo, não consigo dar atenção pro mundo inteiro, então se você quer garantir os seus estudos, começar a estudar inglês ainda este ano, não deixar pro ano que vem, começa agora, já a hora é agora. Link tá aqui na descrição, aqui no comentário, aqui em cima, sei lá onde você tá assistindo esse vídeo, garanta sua vaga, porque tem tempo limitado, período limitado, vai até o dia 16. Alright, that's it for today, thank you so much guys for watching, e lembre-se de todos vocês, lembre-se, see you around, bye. Will, eu te perdoo, I forgive you. Thank you teacher, thank you. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too, I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life in school that never taught ya, dreams of my own, I've been working from home, I can do what I'ma...